Bom dia! Acho que ontem eu até esqueci de falar, mas estamos em Portree, que é a cidade que a gente vai ficar aqui por duas noites É a cidade que fica mais perto da parte de Sky que a gente quer explorar, que é o ponto alto da Escócia O ponto alto dessa viagem é o ponto mais famoso das Highlands, que é a King Sky Então a gente já tá no carro agora indo pra lá pra explorar, começar nossas caminhadas Eu tô muito feliz, porque assim, tá um dia de sol, assim gente, olha que acho que nunca aconteceu na história da Escócia A moça falou que a gente deu muita sorte, a moça do nosso hotel falou que a gente deu muita sorte com o clima, né? Pra aproveitar bem, porque tá bastante sol aqui hoje e vai ser ótimo explorar as Highlands, explorar Sky com esse clima Olha esse céu, eu não tô aguentando, sério, só acho que a gente vai ficar aqui em cima E aí chegamos no Old Main of Tore Old Main of Tore, que é o lugar mais famoso daqui É tudo uma formação de vasalto e a gente vai fazer uma caminhada pra ver melhor ali em cima Olha que beleza aqui da Escócia E aí você vai da trilha do que você quer e você nunca vai sair desse alçado A gente tá fazendo a trilha aqui do Old Main of Tore, mas acho que a gente vai parar por aqui mesmo Mas você pode subir, ser lá em cima, descer de novo pra chegar na base dele Mas acho que a gente vai parar por aqui mesmo, porque a gente já sabe que você já tá maravilhosa E aí 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 Nem toda parada é programada, né? A gente tava indo de um ponto a outro em Sky, a gente viu isso aqui, parou e... Assim, nunca você vai se arrepender de parar Eu acho que você pode ter certeza disso Você não vai se arrepender de fazer uma parada Então se der, para E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Tanto que a parte de cima A gente não pode visitar Porque é private É a parte que eles moram Mas eles estão em London agora Porque eles dividem entre morar lá e morar aqui Porque não é muito prático morar no castelo Mas se você pode ter um castelo Por que você ia morar em outro lugar também? Vai ver se tem um castelo em London E a gente não sabe? A gente veio comer o prato clássico da cidade Que é um cincuador que é o cincuador de platter Que é um cincuador de platter Acabamos de jantar e eu fui muito feliz É muito famoso aqui o... Esse se platter que a gente mostrou e eu peguei Foi muito gostoso É só uma coisa, é só uma coisa pra vocês saberem É bom reservar aqui, porque ontem a gente tentou comer A gente passou, sei lá, em todos os restaurantes da cidade E nenhum tinha lugar, nem de pizza Tipo, só queria uma pizza, dá uma pizza que eu levo Não tava aceitando, porque a cidade é muito pequena Os restaurantes são muito pequenos, então eles desgotam muito rápido Aí, hoje de manhã eu liguei pra reservar, pra vir jantar E foi a melhor coisa que a gente fez Ontem a gente acabou comendo cupnudos no hotel Acontece, né, essas coisas a gente não mostra Mas comemos cupnudos no hotel Aí hoje de manhã eu liguei e reservei Então é bom, tipo, liga ou vai no restaurante e reserva pra noite Liguei de manhã e reservei pra noite Ou pro dia seguinte, fica a dica Porque foi muito difícil aqui ontem Não tinha uma pizza, gente Olá Mais uma manhã aqui em Sky Até esqueci onde a gente tava É, mas já estamos saindo Agora já estamos indo até Fort William Que é a nossa próxima parada E até lá a gente para em alguns lugares Em alguns lugares eu tô empolgada pra ver Alguns lugares bonitos E com sorte também a gente pega bastante paisagem Da qual não planejamos nenhuma parada Mas consegui fazer algumas paradas daqui até lá Então vamos lá Tchau Tchau Sempre se pedindo de Sky com esse céu Com esse tia lindo Com essas paisagens maravilhosas Vou sentir bastante saudade de Sky Porque já ganhou meu coração Um castelo por dia Porque estamos na Escócia Esse é o Arlene Donan Castle A gente vai descobrir tudo sobre ele Daqui a pouco vamos entrar lá Assim que eu terminar meu cafezinho Tchau Tchau Estamos em Fort Williams Que é a cidade que a gente vai passar a noite Essa é uma cidade bem maior Do que a cidade que a gente veio passando Foi até assim Nossa Que chocante Uma cidade grande de novo Agora a gente está aqui na frente Do Pen Neves Que é o ponto mais alto da Grã-Betanha E é uma montanha aqui também E aqui tem várias trilhas Inclusive eu estou vendo a passagem de repente Enfim Aqui você consegue fazer várias trilhas Pra todos os lados Mas A gente está pedindo de trilha no momento A gente já fez nossa Parte de trilha já E a gente vai fazer Vai daqui pra um outro lugar Muito especial Que eu estou bastante ansiosa Vai conhecer E aí E aí E aí E aí E aí passar isso, porque né gente, Harry Potter é aqui mesmo que eles usam como cena de todas as vezes que a gente vê o Hogwarts Express e passa um trem aqui de fumaça que foi a inspiração pro Hogwarts Express, a gente vai esperar ele, então chegaram cedo pra ir andando bem devagarzinho tentar achar um lugar melhor pra ver o trem passar, e eu tô bem empolgada, sem contar que o viaduto em si já é uma obra de arte porque ele é enorme, ele é todo de concreto, ele é de 1900, então também ele é uma peça de arquitetura bem icônica, então só o viaduto em si já é bem bonito, eu já tô achando super bonito, mas ele fica muito mais especial e mágico quando o trem passa Se você for vir aqui, checa os horários do trem, no começo do ano ele passa duas vezes, uma indo e uma voltando e a partir de maio ele passa quatro vezes, duas indo, duas voltando e o horário é sempre o mesmo, há muito tempo, então ele vai passar aqui por volta das 10h45, 11h chega um pouquinho antes pra dar tempo de fazer caminhada, achar um bom lugar e esperar, porque acho que vale muito a pena ver isso aqui com o trem então a gente já chegou aqui, há umas 10h e pouco, vamos sentar aqui, já escolhemos um lugar esse lugar, esse lugar, essa vista, e já escolhemos esse lugar pra esperar o trem passar oh my goodness oh my goodness Vamos lá, vamos lá. 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 Subimos aqui no Glasgow Necropolis, que é o cemitério que tem aqui do lado da igreja. É um cemitério, pode fazer um meio sinistro, mas todo mundo sobe aqui, porque aqui dessa parte de cima do cemitério você tem essa vista para quem é isso pela catedral. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Glasgow foi bem curtinho, rapidinho, só para a gente conhecer uma cidade nova, conhecer um outro lado da Escócia, porque a gente focou muito nas Highlands. É uma cidade muito agitada, uma cidade muito jovem, cheia de alternativa, artes, música, muito disso. Mas é isso, termina por aqui, a gente já está anoitecendo aqui, terminando, e amanhã a gente já vai embora, então já não tem mais nada para a gente fazer e mostrar também.